Quem ama, dá valor Quando existe amor Tô sentindo você Saindo a noite mais pra sair Cada dia, vamos ver o que Tô sentindo o que não vai vir Eu quero ouvir o que Se resolver tocar A corpura de cima a luz É lida comigo Se calar o seu som Seguir a vida É lida comigo Se resolver tocar Por um estante É lida comigo Se calar o seu som Se seguir a vida É lida comigo Se inscrever Se inscrever E se inscrever Nos dunkas Continuar Você E se seguir E E E E E E